A remessa de dinheiro vinha sendo monitorada pela PF junto aos Correios. O rastreamento teve início no estado do Goiás, de onde aconteceu a postagem com o destinatário no bairro da Iputinga, no Recife. Nós identificamos essa encomenda e aí quando os Correios foram entregar na residência desse suspeito que fica lá em Iputinga, esperamos o Correio entregar, nessa entrega o destinatário recebeu e foi muito oportuno, porque a gente já estava no local, para fazer uma abordagem. Nessa abordagem nós pedimos que ele abrisse o pacote e dentro desse pacote foi onde nós encontramos 50 cédulas de 20 reais, que totalizou um valor aí de mil reais em notas falsas. De acordo com a polícia, o perfil do jovem chamou a atenção da investigação. Com certeza os familiaridades que estevam aqui estavam realmente muito chocados, porque nunca imaginava que ele pudesse fazer esse tipo de conduta criminosa, mesmo porque se você adquire notas falsas, as penas para esse tipo de crime é muito pesadas, podem chegar até 12 anos de reclusão. E principalmente um estudante de direito que está no nono período, próximo a terminar o seu curso, tem que realmente dar o exemplo, porque ele vai atuar nessa área. Como também o fato de tanto o remetente quanto um dos destinatários se tratarem de membros de torcidas organizadas. Ele disse que conhece um amigo aqui em Recife, que é integrante de uma torcida organizada, que pediu para ele usar o nome e o endereço para poder essas notas vim de Goiás, na qual existia uma outra pessoa que também é integrante de uma torcida organizada. E pagou 100 reais para ter 500 reais de nota falsa para ele e mais 100 reais o amigo pagou para que ele também pudesse ter esses 500 reais de notas falsas de vim.